E Rodolfo postou uma mão misteriosa acariciando seu rosto Os fãs ficaram pavorosos Mas calma gente, é apenas a Isabelle Irmã e empresária do cantor Rodolfo Mas teve fãs que já ficaram pavorosos Já falando que o Rodolfo está com uma mulher, uma namorada nova Os rumores foi tanto que quebrou a internet Um dos assuntos mais comentados é a mão misteriosa no Rodolfo Mas é apenas Isabelle Os detetives da internet logo descobriu por conta da roupa que ela estava usando E aí, gostaram? Curtiram? Vocês adivinharam quem era logo de cara? Deixa aqui embaixo nos comentários Deixa aquele super like E corre aqui no canal 1900 para assistir mais vídeos do canal E aí, tchau! E aí, tchau!